A HBO Max acabou de chegar ao mercado brasileiro de streaming e traz a chance de rever séries de sucesso e também apresenta boas novidades. Vamos ver as estreias dessa semana. Confiram! A HBO Max chegou ao Brasil no último dia 29 de junho com um imenso catálogo de filmes e séries, além de produções originais. Para esta semana, a plataforma traz um grande lançamento, um lançamento monstruoso. A superprodução Godzilla vs Kong, dirigida por Adam Wingard, entra no catálogo do serviço de streaming pouco depois de deixar as telas dos cinemas. A briga entre os animais colossais fez história ao bater um recorde de bilheteria em meio à pandemia da Covid-19. A produção arrecadou 32 milhões de dólares só no primeiro fim de semana. Tem também séries de horror, como Os Originais, que mostra a história do vampiro Klaus, que está disposto a retornar à Nova Orleans, cidade construída pela família séculos atrás. Quem quiser pode rever o seriado Mad Men, que retrata o mundo da publicidade nos anos 60. Fãs do The Rock vão se animar com a série Young Rock, que repassa a história do superstar Dwayne Johnson. A criançada mais crescidinha pode ver a série de animação Mr. Pickles, que mistura comédia e terror ao mostrar uma família que vive com um adorável cão de estimação, o Sr. Pickles, um Border Collie que tem uma veia satânica secreta. Veja a lista completa dos lançamentos da HBO Max no olhardigital.com.br. O final de semana, vocês já sabem, vocês que nos seguem, não é? Que o final de semana foi histórico para as conquistas espaciais e emocionante para o bilionário Richard Branson. Ele foi o passageiro do primeiro voo suborbital turístico, a bordo de uma espaçonave da própria empresa, a Virgin Galactic. O evento também bateu um recorde. Acompanhe. O voo da VSS Unity bateu o recorde do maior número de seres humanos lançados simultaneamente ao espaço. Foram seis pessoas, incluindo o bilionário Richard Branson, dono da Virgin Galactic. Ele completou a primeira missão turística ao espaço, ao decolar no último domingo às 11 horas e 40 minutos da manhã, pelo horário de Brasília. O evento foi mostrado ao vivo nas redes sociais do Olhar Digital, com comentários do astrônomo Marcelo Zurita e do editor de Ciência Espaço, Rafael Higues. A decolagem foi realizada no Espaço Porto América, no Novo México, nos Estados Unidos. Sob as asas do porta-aviões VMS Eve, a VSS Unity alcançou a altitude de cerca de 15 mil metros, até acionar o próprio motor e chegar ao espaço em uma trajetória suborbital. A fase em microgravidade, quando o veículo atinge o topo do caminho suborbital, durou em torno de 4 minutos. O pouso aconteceu às 12 horas e 40 minutos. Richard Branson viajou com os pilotos Dave Mackay e Michael Masucci, o engenheiro Coplin Bennett, a instrutora de astronautas Beth Moses e a vice-presidente de Relações Governamentais, Sirisha Bundler. Branson fez um voo espacial apenas nove dias antes de outra empresa, a Blue Origin, decolar com o veículo suborbital New Shepard. A empresa espera enviar Jeff Bezos, bilionário fundador da Amazon, ao espaço no dia 20 de julho, junto com o irmão e uma pequena equipe. Mas Richard Branson saiu na frente e, pelo jeito, ficou muito feliz. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br